E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o G8 Play para fazer um comparativo versus o Moto G7 Play. Quem será que se sai melhor no Free Fire? Qual vale mais a pena comprar ainda? Isso é o que nós vamos ver nesse teste, nesse comparativo. Beleza? Bora lá então para o vídeo. Colocar os dois no suporte aqui. Pronto galera, vamos ver quem vai entrar primeiro no Free Fire. Eu vou clicar junto. Olha, já apareceu o logo da Garena de primeira no G8 Play. Já apareceu a imagem vermelha enquanto no G7 está carregando. O G7 Play está na cola dele galera, não está muito na frente não. Olha, já apareceu para entrar no G7 também. Não é nem um segundo atrás. O G8 Play já está no lobby. O G7 Play também. Só vou mostrar as configurações aqui. Pessoal, infelizmente o G7 Play não pega sombras. Então o comparativo vai ser só ultra, brilho, alta FPS. Não vai dar para travar muito o aparelho devido a não ter sombra, né galera? O comparativo vai ser mais para tirar dúvidas de vocês quem entra primeiro. Se algum ainda está travando no ultra, alta FPS. Bora lá. O G8 Play entrou primeiro no jogo. O G7 Play um segundo atrás. Aqui galera, aqui não trava muito não galera. Vou até acelerar essa parte aqui, ó. Pronto, bora ver quem vai entrar primeiro no avião. G8 Play na frente, G7 Play na cola. O G7 Play na cola, né galera? O G8 Play não está nessas coisas muito melhor não. O G7 Play está aguentando, está segurando a barra. Pessoal, vou estar caindo na beira da praia, onde tem uns pés de coqueiro lá, para nós fazer o teste. E depois eu estarei correndo o mapa à procura de um veículo, para ver quem vai rodar melhor em um veículo em movimento. Galera, esses testes é para ver, é comparativo, para ajudar as pessoas a escolher os seus aparelhos. Não é gameplay não, hein? Sei que muita gente não assiste esses vídeos, porque é teste comparativo, né? Mas eu sei que ajuda muita gente, galera, na hora de escolher um aparelho. Então, esses vídeos é para ajudar vocês, não é para fazer gameplay não, hein? E se você quiser ver o vídeo deles de gameplay, rodando no Ultra, caindo em clock, tem aí no canal, hein? Esse vídeo aqui é só para testar mesmo. Para ajudar vocês. Pessoal, aqui, ó, correndo aqui não dá para ter noção ainda não, né? Os dois rodam praticamente igual. Se tivesse sombra ativado, né, pessoal? Talvez travaria algum dos dois. Tem muita gente que me pede para fazer o teste só assim, galera. Como que vai travar? Se tiver sombra, eu ativo. Eu faço travar mesmo. Porque fazer um testezinho, os caras do LG K40S, a maioria reclamando. Só porque tem um LG, fica lá chorando. Sem travar mesmo. Mas é para isso o teste, para mostrar qual vai travar. Bora lá, vou pegar aqui o G8 Play. Vou fazer aquele testezinho de sempre. dar umas puladas, uma movimentada, tentar fazer ele travar. Será que eu consigo? Vamos lá aí, mostrando para vocês que é o G8. Bora lá. Tentar mover. Ó, deu só uma lagzinha na hora de virar a câmera ali, mas não dá nem para perceber. Agora está liso, não está travando. Movimentação sem nenhum problema. Pessoal, o bom desse celular da Motorola é que a tela é boa, sim, galera. Não trava na hora da trocação. Tem um em celulares que eu teste, galera. A tela é horrível. E também na hora de você movimentar, trava demais, mano. Vocês viram já alguns aparelhos assim, né? Então, lagzinha. Pronto, pessoal. Vou deixar ele aqui e vou pegar o G7 Play agora. Baixar o volume do G8. Está baixo. E aumentar o do G7 Play. Olha aí, mostrando para vocês que é o G7 Play. Pronto, galera. Agora é a vez do G7. Vou movimentar aqui, ó. Olha, galera. Sem nenhum problema, ó. Fluido, fluido. Galera, eu só não gostei da pegada do G7 Play. Eu achei ele muito pequeno, pessoal. Eu gosto de aparelho pequeno, tipo o S7. O Galaxy S7 é muito top, porque ele tem bastante borda, galera. E eu acho que a tela dele é um pouco mais larga, se não me engano. Já no G7 Play, ele tem o Note, né, galera? O couro do seu dedo fica pegando na tela. Daí tem hora que você fica travado, porque ele mexe na loja. Olha aí, galera. Não travou. Daí o G7 Play eu não gostei da pegada. Já do S7 é muito melhor. Mesmo sendo pequeno. Bora lá. Vou deixar os dois correndo ali e a procura de um veículo na beira da estrada. Enquanto isso, vão tirando as noções de vocês aí, ó. Qual que está travando, ó. E bora conversando, galera. Pois é, galera. Entre os dois, qual eu compraria? Se os dois tivessem na mesma faixa de preço, R$ 800. É claro que eu pegaria o G8 por causa da tela. Deu um lag no G8. Por causa da tela maior e do desempenho dele, galera. Ele tem 123 mil pontos no AnTuTu. Enquanto o G7, se não me engano, tem 80. Deu um lag. Vamos ver dos lag aí, ó. O G8 Play tem um desempenho do A30s, galera. A pontuação até mais alta. O A30s tem 107 mil. Enquanto o G8 tem 123. Imagina quando otimizarem o jogo pro G8 Play. Meu amigo, o G8 Play vai humilhar. Geral, hein. Por isso é melhor pegar o G8. Olha, pessoal. Olha os lags dando aí, ó. Tão vendo as quedas de FPS, ó. Olha, no G8 chega, congelou. Vamos vendo, ó. Olha, o mais lag. Porém, o G7 Play vale muito a pena, hein. Se você encontrar ele na faixa de 600 reais aí. Olha, travou o G7. G7 Play tá ainda muito bom o desempenho. E aí, galera. Os dois derram um lag aí. Porém, tá de boa o desempenho. Bora lá. Pessoal, o TOT não tava querendo pegar, galera. Não sei o que que deu aqui, ó. Creio que é problema no jogo, galera. Comecei que tá tudo bugado. Ou talvez possa ser a película do meu aparelho. Que esse aparelho tem uma película. Mas não é, não. Que eu tava mexendo normal, né. Andando, é correndo, pulando. E agora, na hora que chegou no veículo, bugou aqui. Eu não queria virar para o lado, ó. Vamos vendo aí, ó. Galera, eu lutando pra tentar dirigir. Não vai. Pessoal, eu vou dirigir com o G7 Play. Porque o G8 Play tá todo bugado aqui. Bora lá, então. Vamos ver qual vai travar com o carro em movimento. Devido o jogo processar mais coisas ao mesmo tempo em movimento, né, galera. Tem que processar. Rapidinho aparece casa, carro, árvore, cerca. Olha aí. Vai vendo aí. Dando umas lagadas no G8 Play. Pessoal, os dois tá praticamente iguais, né. Não tô vendo muito travamento em nenhum dos aparelhos. Olha, o G8 Play travou. Até agora, o G8 Play travou um pouco mais. Eita. Galera, aqui um hack, galera. Me matou. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenha ajudado você. Não se esqueça de deixar aquele likezão no vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Foi, falou. Até o próximo vídeo. Vou botar esse hack aqui, malandro.